Na BR-262, um idoso de 66 anos, ele morreu em um acidente registrado entre a cidade de Manhoaçu e o distrito de Realeza. Olha lá, olha lá. A ocorrência aconteceu no local conhecido como Reta dos Colibris. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Levi Calais Gomes conduziu uma moto e por motivo ainda desconhecido, ele bateu na traseira de um caminhão baú, esse que aparece na imagem aí, né? Inclusive, pastor, né? A igreja deve estar muito entristecida lá realmente, né? É, bateu na traseira do caminhão baú. A PRF registrou a ocorrência e tomou todas as medidas necessárias. Eu vi que essa arte aí, ODS, é uma arte assinada pela Câmara Municipal de São João do Manhoaçu, né? Mostrando aí o pesar. Será que ele tinha algum vínculo com a Câmara, no sentido assim de ser vereador? Ou funcionário público alguma coisa? Ah, tá, entendi. Por causa da comoção, né? É, pastor muito conhecido na cidade lá, né? Por isso, então, a manifestação oficial da Câmara Municipal. É, não me custava nada perguntar, né? Foi curiosidade aqui. E, realmente, a cidade ficou toda enlutada. Porque é uma pessoa nobre, né? Tá numa missão, numa missão de Deus aqui na Terra. Perder a pessoa assim. Nossa, Deus, pra sociedade repor uma pessoa da mesma qualidade é difícil demais. Meu Deus. Meu Deus.